Uai, Capitão Furtado, que tocinho mais esquisito é essa? Você parece no tempo de Dante que o fio é mais grosso, de vera. E o que foi isso, Capitão? É, foi a parte do café. Ah, quando se lembra do tempo do café arte, que eu saia na porta do terreiro, olhava o meu fazendão que era uma beleza, eu então encolava o fio que o fio era. O diabo do café deu abaixo, caiu, minha fazenda deixou de ser fazenda, mas foi a pesquisa, não se quer por aí. Deixei de falar, eu disse que é falta de indicação, e até minha sócia, se eu ver hoje em que, sabe o que foi. E foi o diabo, a família do ranchinho também ficou na Lira, com a tarde baixa do café. É, e a família do Havarenga também não ficou muito boa, não. Tanto assim que estirando na baixa do café, nós dimensionamos uma moda triste, não foi? É. Então canta, Samara, eu quero só recitar a minha manda coisa, porque eu tenho uma caça. O café já deu abaixo, no mercado de estrangeiro, não se vende mais café, acabou de um fazendeiro, com a baixa do café, acabou bem o dos carreiros, não tem nada, é isso mesmo. Esse mundo tá perdido, com a baixa do café, quem comia de papo e gado, hoje come de mulher, quem andava de automóvel, hoje anda de até. Quem chamava sua bequinha, hoje chama seu de pé, quem fumava sua charuco, mas ficava de paqué, quem andava de polícia, hoje anda de chevalé. Quem era generário, abatou pra coroné, quem morava em São Paulo, hoje mora em salvaté, quem usava meia-fim, hoje nós tem meia-nofé. É, difícil, mas a gente também não. Quem comia na atenção, hoje a noite o é papé, quem andava de chapéu, hoje anda de boné, quem tava com a cidadade, perto ficou sem mulher. Quem era fazendeiro, cabocatando paqué, quem mandava eram donos, e se manda é a mulher. A causa dessa mudança, foi a baixa do café.